Amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. A gente está aqui pelo centro de Salgueiro. Pouca gente viu pelas ruas. É um pouco mais de meio-dia, um calor danado aqui no nosso sertão de Pernambuco. Está bastante quente e a gente está aqui dando uma volta, mostrando um pouquinho da movimentação aqui pela cidade de Salgueiro. Nós que estamos bem aqui no centro da cidade, ali a feira, essa feira funciona de segunda a sábado. No dia de sábado tem feira geral aqui na cidade de Salgueiro. E aí as pessoas, essas ruas aqui ficam tudo fechadas com bancas de feira. Pouca gente no movimento aqui da rua. Nesse horário realmente está difícil. Está bastante quente no nosso sertão de Pernambuco. Aquele abração aí a todos vocês, está sempre acompanhando. A qualquer hora a gente traz mais informações, mais e mais aqui do nosso sertão, da nossa querida Salgueiro. Então, aqui é a rua do comércio, a rua principal, a rua do Banco do Brasil ali. Pouco movimentado por conta aí desse solzão aqui no interior de Pernambuco, no sertão de Pernambuco. Tchau gente, aquele abraço. Um abraço, até mais.